O meu objetivo com a capoeira, transmitindo no mundo inteiro, principalmente aqui na Europa, quando eu venho, é dar continuidade ao trabalho dos mestres da Bahia. O meu único problema em relação à capoeira é hoje ver a capoeira transformada. Então, meus ensinamentos são ensinamentos antigos dos velhos mestres da Bahia, dando continuidade ao trabalho dos mestres, passando boa informação com a capoeira, para não deixar ela perder as suas características, deixar ela seguir outro rumo. Independente da capoeira angola ou regional, eu sou um capoeirista angoleiro, mas eu também defendo a tese da capoeira regional em relação à capoeira do mestre Bimba, que era uma capoeira pura, então aproximada da capoeira angola. Então, o meu objetivo aqui é transmitir uma boa capoeira para que as pessoas tenham um bom conhecimento da arte e não deixá-la seguir outro destino. Então, esse é o meu objetivo. Toda vez que eu venho aqui, eu sempre venho com coisas novas ensinando, mantendo a raiz da capoeira, da capoeiragem da Bahia, não deixando ela ser misturada com outras artes marciais. Então, o meu objetivo é cuidar da arte, independente de ser no Brasil ou fora do Brasil. Eu comecei capoeira aos 14 anos de idade, então, o que eu aprendi, eu passo para os alunos aqui na Europa. O meu ensino, tanto no Brasil como aqui na Europa, o mesmo ensino que eu aprendi pelo meu mestre, aprendi em Salvador, então, eu mantenho essa tradição, que é o mesmo ensinamento que eu aprendi lá, eu continuo. Eu não criei nada, apenas a gente desenvolve, mas eu não criei, eu continuo mantendo os mesmos movimentos, ensinando as negativas, as negaças do jogo, as gingas. Então, eu mantenho esse mesmo ensinamento dos velhos mestres da Bahia. O único problema é a questão dos mestres, que se você vem com uma boa energia para passar a capoeira, com amor e carinho, passar a capoeira como ela é, então, não tem como as pessoas aqui na Europa aprenderem de outra maneira. Isso vai depender do mestre, do instrutor que está ensinando a capoeira. Porque eu aprendi de um jeito e ensino do mesmo jeito que eu aprendi do mestre. Então, aqui na Europa, tem muitas pessoas que, às vezes, têm outra visão com a capoeira, porque também é uma questão de visitar a Bahia, visitar o Brasil, em busca também, não só esperar o mestre vir aqui, mas também ir na fonte, conhecer outros mestres importantes. Ir lá na Bahia, pesquisar. É uma forma também de ele adquirir mais conhecimento. A capoeira, ela não para. É como diz a música, eu sou discípulo porque aprendo, mestre porque dou lição. Então, eu falo, o capoeirista, independente de que ele joga capoeira, por mais que ele... Ele sempre tem que estar treinando, ele sempre é aluno, sempre é discípulo. E o mestre está sempre tendo coisa para ensinar. O fato de ele começar a ser aluno, ele vai aprendendo com o mestre, com o tempo ele passa, ele ser um bom capoeirista, mas ele continua aprendendo com o mestre. E não é porque ele já começou a jogar capoeira que ele já não precisa mais do mestre, ele já tem o conhecimento, não. Ele vai sempre estar aprendendo com o mestre, porque o mestre está sempre passando pela informação. Porque lá na Bahia, sim, você aprendia capoeira com o mestre, você tinha 10, 15 anos, 20 anos, você ainda estava sempre aprendendo ainda capoeira. Você é instrutor porque você dá aula, você está sempre aprendendo com o mestre. Sempre está aprendendo. É o canto do ladenha que eu gosto muito, que é o ladenha que diz assim, Menino, onde está? Porque vem chegando agora. Você saiu de manhã e me volta a esta hora. Não trouxe minha encomenda, você hoje cai na sola. Porque vida de moleque, eita menino danado, mas eu te dei dinheiro e você diz que foi roubado. Cadê minha encomenda que eu mandei comprar na feira? Mas você me enganou e foi jogar capoeira camaradinho aqui em derrê, aqui em derrê camarada. Obrigado.